Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer Estourando Pipoca na Chapinha E já pra aproveitar, nesse vídeo eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal Pra ter meus seus 35 mil inscritos, ai, eu tô muito feliz Também vou aproveitar pra poder falar dos haters, né? Gente, muita gente comentou naquele meu vídeo playlist de Vang Vocês também quiseram fazer esse vídeo faz muito, muito, muito tempo Vocês pediram pra mim, eu enrolei um pouco, né? Mas vocês pediram pra mim faz muito, muito tempo Ai eu fiz, ai muita gente criticou, falando que tipo, eu não tinha idade Poder fazer essas coisas No começo daquele vídeo eu falei, vocês não gostam de funk? Sai desse vídeo e vai pra outro, eu falei no começo do vídeo É, então vocês quiseram assistir então? Gente, muito obrigada a vocês haters que estão dando ibope pra mim Muitas mais visualizações Muito obrigada Beijo Vocês que não gostam de funk, gente, tem duas opções Gostar e não gostar De funk, né? Eu gostei do funk Eu achei, tipo, legal Então, se você não gosta, eu respeito vocês E também, se vocês gostam Que legal Eu gosto Espero que vocês me entendam Então vamos começar Gente, tô com duas chapinhas Uma velha e uma nova Vamos ver qual que vai mais rápido, né? Então, hoje a gente vai fazer estourando pipoca na chapinha Vou tentar fazer com as duas Eu tô com uma pinça Pra mim colocar melhor Aqui É horrível de colocar Eu achei que ia ser mais fácil com a pinça Gente Eu acho que a cabeça é pior Gente Eu acho que a cabeça é pior Eu tô com medo de queimar mesmo Olha onde que eu coloquei Gente Do céu Ai, meu dedo Quando eu conseguir Vai ser um milagre Tinha conseguido Não Não tinha É Solto Ai, consegui Vai, segura Agora vai tentando colocar na outra também Ah, mãe Eu vou fazer assim Pegar Ai, ia ser mais fácil Não 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 ia ser nada fácil Ah, não acredito nisso Olha lá Segura Ela tá com tanto medo Tá com os dois braços ficados Eu tô Aí a gente vai experimentar Pra ver Sim Fica bom Ah não Parece que põe o cabelo Aí Tá igualzinho As duas Será que estoura mesmo Será que estoura mesmo Não sei Sai Mousca Uma mousca chata Aqui E parece que está bonita E caiu a outra Pelo menos estourou Mostra Nossa Gente, olha Estourou Ficou Meia amassadinha Gente, eu consegui colocar mais de uma Colocamos, acho que Quatro Mas já caiu uma Acho que tem que ter É Ai, vem de novo É porque fica nessa daqui A maior fica Espero que dê certo Mas sério Vocês imaginam o cheiro Tá muito gostoso Cheiro de pipoca Ela tá girando Sério Acho que é agora Ai, tô com medo de pegar Ela tá quente Ai, chega Que gostoso A gente já tá cheirando É, daí me cheiro de pipoca Ai, mebrou um susto E a minha caiu de novo Aqui nessa aqui, ó Tem duas Nessa aqui tem uma Ah Nessa aqui tem uma Ah Gente, dá certo mesmo A maioria que conseguiu foi minha mãe Mas dá super certo Só que ainda bem que a gente não depende disso Vou poder fazer Porque demora muito Gente, tá chovendo, tá Então ignora a chuva Demora muito Vou poder fazer Mas a maioria que fez foi minha mãe Mas dá certo sim E o legal é que ela sai a massaquinha Vai estourar É, vou falar que você comeu a pipoca Que tava no chão Tá boa Tá, só falta o sal Tá muito gostado Só falta o sal Ai, assustei Gente, aquela história de fazer pipoca com a chapinha Não dá Porque imagina fazer tudo isso de pipoca É só pra brincar mesmo Porque Ia demorar uma vida Pra poder fazer Agora eu tô comendo minha pipoca No refrigerante Assistindo um filminho Tchau, gente Agora eu vou assistir um filme, tá Beijo